O ministro Tarsio Genro falou à Veja sobre a sua decisão de conceder asilo político ao italiano César e Battisti, condenado à prisão perpétua por quatro assassinatos na Itália entre 1978 e 1979. Ministro, sua decisão de conceder asilo político ao italiano César e Battisti, condenado por assassinato na Itália, contrariou o parecer da Procuradoria-Geral da República e também do Conari, que é um órgão técnico do seu ministério. Nas suas justificativas, o senhor disse que a sua decisão foi baseada no fato de que a Itália, naquela época, vivia uma radicalização política e que o César não teve direito à ampla defesa. Mas, sendo hoje a situação política da Itália outra e sendo o César italiano, a decisão sobre o destino dele não caberia à justiça daquele país? Nesta questão, a gente tem que aplicar as leis soberanas do Estado brasileiro. E os critérios legais que foram aplicados foram os mesmos, por exemplo, quando você concedeu o asilo para o general Stroessner. Se você vai comparar as acusações que pesam contra o Battisti e as que pesavam contra o general Stroessner, você vai ver que as do general Stroessner eram muito mais brutais, e muito mais amplas e numericamente muito maiores do que aquelas que imputavam ao Battisti. E o que se concedeu, na tradição, na esteira, inclusive, das decisões do próprio Supremo e da própria jurisprudência, do próprio Conselho Nacional de Refugiados, foi o refúgio político, onde não se faz um juízo demérito sobre os acontecimentos. Se faz um juízo se ele pode ser ou não um refugiado político. E também levamos em consideração a decisão soberana do Estado francês, que o considerou assim durante 11 anos, e que depois, por motivos políticos também, induziu a sua saída do território francês, quando mudou o governo, assumindo, então, o presidente Chirac. Então, a nossa decisão foi uma decisão jurídica, técnica, dentro da tradição da jurisprudência administrativa e do próprio Supremo no país. E a decisão do Conari não ter sido técnica? O fato de contrariar uma decisão de um comitê técnico não incomoda? Não. É técnico também e é jurídica também. Mas a previsão da lei é que, em grau de recurso, quem avalia a decisão do Conari é o ministro, como ocorreu em mais de uma dúzia de outras oportunidades. Hoje os jornais dizem que o governo italiano vai encaminhar um pedido para que o governo brasileiro reconsidere essa decisão. O senhor vai reconsiderar? O senhor pensa em reconsiderá-la, ministro? O refúgio político é um estatuto que não pode ser qualificado como precário, mas ele é circunstancial. Ou seja, à medida em que forem mantidas as mesmas condições atuais, as mesmas acusações e for mantida a mesma relação desses fatos com o direito interno brasileiro, nada a ser mudado. Agora, se aparecerem fatos novos, eventualmente isso aí pode ser mudado. Então a resposta, por enquanto, é não? Não. É até porque eu não recebi nenhum pedido do Estado italiano. Eu tive, inclusive, a iniciativa de, antes de divulgar a decisão, chamar o embaixador, que é uma pessoa responsável, séria, uma extraordinária figura da diplomacia italiana, e comunicar a ele a minha decisão, inclusive entregar para ele a minha decisão, e mostrar que essa decisão não ofendia o Estado democrático de direito italiano, mas se reportava às circunstâncias especiais que aquele Estado viveu, numa situação emergencial, onde, obviamente, de parte a parte, ocorreram excessos, desumanos, inaceitáveis do ponto de vista democrático. Assista a entrevista completa do ministro Tassio Genro no site de Veja. O endereço é veja.com.br.